Ficar atento a cada placa de sinalização do trânsito é regra básica para todo motorista, mas muitos não prestam atenção e são surpreendidos com multas que chegam pelo correio. E se uma infração de trânsito inesperada pesa no orçamento mensal de qualquer trabalhador, é bom que ele tenha mais prudência ao volante, porque as multas vão ficar mais caras. O valor da infração leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,38. Infração média de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as multas consideradas graves, que antes eram no valor de R$ 127,69, vão ser reajustadas para R$ 195,23. E a infração gravíssima passa de R$ 191,54 para R$ 293,47. E a punição do motorista que for flagrado falando ou manuseando o telefone celular passará de média para gravíssima, ou seja, a multa que era de R$ 85,13 passará para R$ 293,47. E a multa para o motorista flagrado dirigindo alcoolizado e que se recusar a fazer o teste de barfônico também vai ficar mais cara. Nesse caso, vai passar de R$ 1.915 para R$ 2.934,70. E o condutor ainda terá habilitação suspensa pelo prazo de um ano. É válido, está valendo, é uma coisa que acho que a gente tem que se respeitar. Pesou no bolso, o cara só tem esse meio mesmo, só tem isso aí. Para este especialista em trânsito, a medida é eficiente para que os motoristas dirijam com mais responsabilidade. Mais caro do que a multa que ele irá pagar seria o fato dele inverter essa multa numa promoção de um acidente ou de um incidente no trânsito, que poderá ceifar uma ou várias redas. Então as pessoas têm que ter a consciência que não é o valor da multa em si, é o valor da vida que está em jogo.